É preciso revivenciar, celebrar todos esses momentos para que as nossas crianças, que serão os adultos de amanhã, possam reproduzir isso. É um momento não só de comemorar, mas é um momento de reflexão, para sabermos que cidade nós estamos construindo para o futuro das nossas crianças. São 181 anos de elevação de vila à cidade e o nosso povo a cada ano cresce e o nosso povo a cada ano tem o orgulho e a satisfação, acima de tudo, com muita fé em Deus, de ser vitoriano. Viemos aqui ajudar a brilhantar essa solenidade com a nossa participação, afinal de contas a gente também tem essa participação aqui no Nordeste e como temos aqui o nosso comando regional em Pernambuco, nós não poderíamos deixar de participar dessa solenidade. As Forças Armadas sempre apoiam esses eventos de civismo, mostrando o nacionalismo, essa questão que a gente tem do dever de estarmos presentes, estarmos juntos na sociedade, mostrando o nosso lado não só de fiscalização, mas também o representativo aqui também, nessa data tão simbólica para a cidade. Todo mundo contemplando essa grande comemoração, esse grande festejo de vila à cidade, dia 6 de maio, hoje Vitória de Santo Antão com 181 anos de cidade, mas uma cidade que tem de fundação quase 400 anos, então é uma cidade importante para toda a história brasileira. Prazer imenso, né, a empresa, a empresa dos Correios, a empresa de Pernambuco, a gente celebrar o lançamento do selo comorativo aqui, a cidade da Vitória de Santo Antão. Inclusive a gente vai fazer, a questão de caixa postal comunitária da cidade também hoje, juntamente com toda a população e as unidades parlamentares aqui presentes. A importância da gente relembrar essa data não apenas como um momento para feriado, mas de celebração do nosso pertencimento enquanto cidadão e dessa história de emancipação política que é tão importante para a gente compreender quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.